o vai para trás é coisa tudo à direita vá mais para trás mais é que tem música uma porra vai vai para trás não fica vai ficar para trás não vai não o homem está lá mais mais um bocado isso vai lá agora guarda-lhe agora o carro como deve ser dá-lhe 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 está muito fofo o 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